Que já soube, mas que é Jesus O sentimento é seu, o amor Que Deus não dá de sonhar É o amor, que só tem Que só conhece Jesus A alegria e o nosso coração Que já soube, mas que é Jesus A alegria e o nosso coração Que já soube, mas que é Jesus O sentimento é seu, o amor Que Deus não dá de sonhar E o amor, que só tem Que já soube, mas que é Jesus O sentimento é seu, o amor Que só tem que ser, 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 o amor Aleluia! Aleluia!